Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. É uma honra receber você mais uma vez aqui no canal, onde nós voltamos a falar de The Witcher 3 Wild Hunt, agora na nova geração de consoles, onde a gente está fazendo bastante vídeos, né? Demos uma pausinha aí por conta dos lançamentos do final do mês, mas estamos de volta. Galera, é o seguinte, vocês viram aí na thumbnail, né? Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês uma missão que pouca gente faz, né? Eu chamo de missão secreta porque, cara, 80, 90% dos jogadores não conhecem, não fazem, então acaba meio que sendo uma missão esquecida. Então eu vou mostrar pra você uma série de missões, né? Hoje eu vou mostrar uma, no outro vídeo eu mostro outra e tal e assim por diante, mas eu quero mostrar pra vocês uma série de missões que quase ninguém faz. A gente começou pela missão do Leto, agora a gente vai pra essa missão aqui em Skellig, né? E eu espero que você goste caso não tenha feito ainda e se você fez, comenta aqui, deixa o seu like, é importante, compartilha o conteúdo com as pessoas que você acredita que possa gostar do tema e seja um membro também do canal pra ter lives exclusivas pra você, destaque, né, nas lives padrão do canal, remotes únicos, um grupo secreto pra gente trocar ideia e trocentas outras coisas com valorzinho pequenininho por mês que talvez, né, não faça nem falta pra você, meu, aqui a gente realmente utiliza ele. Então dá essa força se você puder, tá bom? Se você não puder não tem problema nenhum de você estar aqui, tá bom demais. Então, ó, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês, ó, eu tô aqui na região de Skellig, beleza? Aquela região mais nórdica que existe, olha aí, tá vendo? Pra chegar aqui, existe uma missão, tá? Logo nas primeiras horas de gaming, tá? Que se chama Destino Skellig, quando ela aparecer faz que você vai vir pra cá. Então vamos lá, o lugar onde essa missão que eu tô falando dropa, galera, é aqui, ó, bem nessa pontinha, tá vendo aqui? Tá vendo aí, ó? Nós vamos lá. Essas travadas que o jogo dá é maravilhoso, né? Vamos lá. O que que acontece? Chegando lá, meu, vai ter um cara amarrado, né, um cara preso numa rocha e várias sereias vão estar tentando detonar ele, mano. A gente pode salvar ele ou não. Vamos salvar. Lembrando que as lives de The Witcher estarão voltando, fiquem tranquilos. Olha lá, ó, tá vendo, ó? Ó, daqui já dá pra gente ver o maluco, ó. Nem é sereia, nem é sereia, cara. Olha ele lá, ó. Cara, olha os travamentos, mano. Meu Deus. Vamos. Toma. Vem cá. Cara, eu odeio arpia, mano. Beleza. Detonamos as arpias. E vamos lá dar uma força pro cara, mano. Mas antes... Aquela fotinha caprichada pra Thumbnail, né, meu? Olha lá. Aí. Tirar uma aqui. Tirar outra aqui. Vamos lá. Me solte. Eu imploro. Por que o acorrentaram aqui? Eu não gostava do velho cracker, é verdade. Mas eu não desejava a morte dele. Me solte. Eu fui incriminado por um assassinato. Bom, aqui a gente tem, né, duas opções. Acreditar no cara. E soltar ele. Ou duvidar dele. Vamos acreditar nele. Beleza. Ajudamos o cara. Né? A missão veio, completou, tal. Só que essa missão, ela tem um complemento, caras. Ela tem um complemento. E eu vou mostrar pra vocês onde é. Vamos voltar ali onde a gente estava. Que eu vou mostrar pra vocês onde ela realmente finaliza, né? Mano, esse jogo é maravilhoso. Meu Deus do céu. Comenta aí se você gosta de The Witcher 3, mano. Quantas vezes você já jogou? Se tá jogando pela primeira vez? Se já zerou? Se seu jogo tá bugado, como o jogo de muita gente, tá? Comenta aí que é importantíssimo, cara. É importantíssimo. Se não deixou o like ainda, tá vacilando. Deixa o like. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. O complemento dessa missão é aqui, ó. É bem aqui, ó. Deixa eu marcar aqui. Vocês estão vendo aqui, ó. Nesse lugarzinho tem uma... Vocês estão vendo aqui, ó. Um aglomerado de casas. E a gente vai pra lá agora. Beleza? Bora. Saca só. A gente já tá no lugar, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, já tamo aqui, hein. Chama Rogning o lugar, ó. Tá vendo aí? Beleza? Bem aqui, ó. Nesse ponto. Tão vendo aqui, ó. Tem uma galera trocando uma ideia sobre o que aconteceu. E é lá que a gente vai. Espadas nas costas. Espadas nas costas. O que mais vão pensar. É, uma pena o que aconteceu com o Greter. Era um homem bom. É, ele não bebia muito. É, ele não bebia muito. Já aquele filho da puta, York, acorrentar ele nas pedras foi uma pena muito leve. Tinha que ter esfolado ele vivo. Não diga isso. O meu irmão era bom. Quieto, querido. Você não sabe o que diz. O seu irmão era um homem terrível, criminoso. Quanto mais cedo esquecer dele, melhor. Ah lá, viram? A galera que prendeu ele tá aqui, hein. E a irmãzinha dele, meu, tava ouvindo todo o papo. E agora a gente vai lá trocar uma ideia com ela. O que aconteceu aqui? Meu irmão. Eles o acorrentaram as pedras por minha causa. Por que por sua causa? Porque, porque, porque eu não gostava do meu tio Greter. Ele era gordo e pedia. Uma vez eu falei pro meu irmão que o tio fazia coisas horríveis comigo. York saiu furioso e matou ele. Então eles pegaram o meu irmão e o prenderam nas rochas. É assim que as suas leis funcionam. Um assassino precisa ser punido, mesmo que ele tenha matado para salvar outra pessoa. Mas, mas eu menti pro York. O tio não me fazia nada. Ele pedia e eu não gostava dele. Só isso. E agora, agora o York vai morrer por minha causa. E aí a gente pode falar a real. Né? Ele não vai morrer porque eu libertei ele. Ou eu posso mentir. Vamos falar a real. O seu irmão vai ficar bem. Eu o libertei. Ele deve vir até você em breve. Verdade. Obrigada. Obrigada. Eu nunca mais vou mentir. Eu juro. Agora sim, a missão está completa. Tá ligado? Embora ela tenha finalizado lá atrás, quando a gente já libertou o cara, eu achei muito estranho. Porque o real, né, da missão seria ela terminar aqui, né? Mas, beleza. E aí? O que que acontece se nós não salvarmos o cara, mano? Vamos testar pra ver? Bora. Ó, agora eu vou colocar que eu não acredito no cara. Será que dá pra mudar? Ó, dá pra ainda acreditar no cara, mano. Mas eu vou colocar não. E agora a gente vai lá pra menina e vamos falar a real. Tipo, não salvamos ele. Ó, detalhe, tá? Quando a gente não salva o cara, automaticamente, na hora que a gente sai dali do lugar onde ele está, já aparece a missão fracassada. Beleza? É importante vocês saberem disso. Aí vamos ver se muda alguma coisa aqui falando com a irmãzinha dele. O que aconteceu aqui? Meu irmão. Tá, por sua causa. Por que por sua causa? Por quê? Por quê? Porque eu não gostava do meu tio. Tá. Uma vez eu falei pro meu irmão... É assim que as suas leis funcionam. Um assassino precisa ser punido. Mesmo que ele tenha... Mas... Mas eu me... Ela vai... É, talvez assim você aprenda a não espalhar histórias sobre os outros. Passar bem. É, mano. E é assim que termina caso você falhe a missão, tá? Galera, comenta aí se você já fez essa missão, se você não sabia dela. Eu mesmo não sabia. Fiquei sabendo esses dias que mandaram pra mim. Aliás, obrigado a galera do grupo que sempre manda as coisas, né? E... Tá aí, cara. Logo, logo eu vou trazer ainda outras missões, tá? Pra gente poder... Tem bastante, cara. Tem bastante. Tem umas em Skellig que eu não mostrei ainda pra vocês. Tem baús secretos que ninguém acha e tal. Eu vou estar trazendo pra vocês, tá bom? Obrigado por tudo. Um beijo no seu coração. Comenta aí. Deixa o seu like. Dá essa força pra gente. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.